É interessante falar também, gente, que na primeira semana que você começa a fazer, talvez possa te dar uma fominha, né? Uma irritabilidade. Mas é transitório. A fome, ela vem em impulsos, né? Você tem impulsos de fome, depois você fica mais tranquila. Não sei se já aconteceu com você, né? Você tá com fome, só que você não consegue comer naquele horário por algum motivo. Você tá trabalhando e tudo, dá aquela fominha, mas depois passa, né? Isso acontece muito. Então, com o jejum é a mesma coisa, né? Sabe aquela história de tá com fome e bebe água, né? Tem muito isso também. Então, um dos mecanismos pra você não ter fome no jejum é beber água, né? Não sei. Porque quando eu tenho fome, eu tenho fome. Eu quero comer e pronto. Então, mas assim, às vezes a gente confunde a sensação, né? Às vezes não é fome, é falta de água, né? O nosso cérebro confunde a sensação de fome com sede, né? Então, veja só. Faça isso com você. Tá com fome? Bebe dois copões de água. Duvido que você não prolongue um pouquinho. Pode até continuar com fominha, mas não vai ser tanto. Então, é o que eu explico pros pacientes, né? Durante o período de jejum, é interessante você se hidratar muito bem. Bebe muita água, bebe chá, bebe café. Uma dica muito legal pra você não ter tanta fome no jejum é você combinar o chá verde com chá de gengibre e chá de canela. Ajuda muito no controle da fome, é bem interessante. Você pode fazer shotzinhos de manhã, que também acontece de você ficar mais calmo. Shotzinhos de água, limão, própolis, gengibre. Isso não quebra o seu jejum intermitente também. Isso faz você prolongar um pouquinho, né? E aí você vai aos pouquinhos. Começa com o de 12. Depois você vai pro de 14. Depois você vai pro de 16. E assim você vai subindo. E claro, né? Com o auxílio de um profissional. E quantas horas você faz o seu jejum? Eu costumo fazer 16 a 18 horas, tá? Então, como é que é? Você janta que horas? Normalmente eu janto 7, 8 horas da noite e vou só comer no meio-dia do dia seguinte, né? E você janta realmente uma sopinha e segura essa onda? Eu amo sopa. Só comer no dia seguinte? Eu só como sopa à noite. Só como sopa à noite. E a minha sopa de abóbora, né? Eu boto uma sopa de abóbora normalmente com tomate, com inhame, né? Com carboidrato mais leve. Normalmente como com peixinho, mas eu como mais com ovos, né? Porque o ovo eu acho que me segura mais. E é isso. Pra mim não é sacrificante. Na verdade eu não faço pra emagrecer. Eu faço pra clareza mental, né? Porque normalmente eu costumo fazer o jejum quando eu tô aqui atendendo no consultório de manhã, né? Eu gosto de estar bem ocupada fazendo jejum. Isso é muito importante, gente. Então, é interessante você não ficar em casa fazendo jejum. Você tem que se ocupar. Eu acho que isso é legal. Ou você fazer um exercíciozinho mais leve, mais suave. O exercício em jejum também tem grandes finalidades, propriedades pro emagrecimento. Se você for bem orientado. Se você souber comer bem no dia anterior, né? Porque acaba que sua refeição pré-treino, quando você vai treinar de manhã cedo, é o seu jantar. Então, esse seu jantar tem que ser muito bem feito. Com gorduras boas também, né? Então, um peixinho, um salmão que é mais gorduroso. Você comer abacate, né? Fazer uma salada e picar um abacate também é legal, porque é uma gordura boa. Isso tudo vai fazer com que você fique mais tranquilo no outro dia pra começar o jejum intermitente. E por isso que eu faço normalmente no dia de trabalho. Porque eu trabalho infinitamente melhor. Eu já sou acelerada. Mas no trabalho em jejum, aí que eu fico mesmo. Então, eu fico com muito mais foco, muito mais concentração. Aumenta muito mais a minha produtividade. Eu não faço pra emagrecer, não. Eu faço pelos benefícios de saúde. E aí, no caso, quando você faz o jejum pra benefícios de saúde, você não precisa controlar muitas porções, entendeu, Leda? De comida, né? Você come normal. Claro que a minha dieta já é muito limpa de comida de verdade. Mas pra paciente que quer emagrecer, eu faço um controle mais porcionado, né? Das porções de... Mas como assim você... Como que seria uma porção pra uma pessoa que quer emagrecer? Não, a gente calcula. A gente calcula. Vai de acordo com tudo. Com o estilo de vida dessa pessoa, com os horários que ela tem fome. A gente calcula a quantidade de carboidrato, de proteínas e de gorduras, né? Então, eu faço uma dieta mais calculada pra quem quer emagrecer. Mas mais do que fazer esse cálculo, primeiro você mexe na base da dieta. Tirar açúcares, frituras, gorduras, né? Excesso de álcool, tudo isso. Organiza. Depois a pessoa naturalmente já vai perdendo a fome. A pessoa acaba não comendo a cada três horas, né? Porque tem esse mito que tem que comer a cada três horas. E pro emagrecimento, não. Você precisa respeitar a sua fome e entender o que é fome de verdade do que é vontade de comer, né? E pra você entender isso, você tem que se perguntar. Eu comeria agora um brócolis com frango de tarde? Se a pessoa falar que não comeria, porque ela não tá com fome, né? Não existe fome de comer pão de queijo. Não existe fome de comer sanduíche, né? Então, assim... Isso é o que? Isso é gula, né? Tem que corrigir a base. As pessoas não sabem nem o que é fome. Quer fazer jejum, entendeu? Aí dá um tiro no pé. O jejum vai por água abaixo. Você não vai ter um jejum... O jejum é fome pra você? É alguém que come frango com brócolis ou frango com batata doce? É, você comeria uma salada nesse momento? Você comeria legumes? Você comeria peixe, carne e frango? Você comeria ovos nesse momento? Se a pessoa falar que sim, então mete bronca. Come a comida de verdade. É assim que você vê o que é fome de vontade de comer. Porque vontade de comer é ansiedade, né? Purinha. Você é seletivo. Você escolhe o que você quer comer. É totalmente diferente de fome. Fome é barriga roncada, dor de cabeça. Abre um buraco negro e você comeria o que tivesse, né? Então, acho que primeiro corrigir a alimentação. Entende essa parte comportamental. Comer rápido, né? Hoje em dia todo mundo come vendo internet, vendo rede social. E aí come mais do que deveria. Então, primeiro que corrigir a estratégia. Organiza com a nutricionista. Depois começa a fazer o jejum. Porque o de 12 horas vai ser muito fácil pra você. Aí depois você vai pro de 14. Depois você sobe pro 16, 18. E assim vai. Tem pacientes meus que chegam a 24. E horas sem passar por pouco. Não. Aí, claro que não. Aí tem que fazer uma... Porque assim vai te faltando por dentro, né? Com a sopinha de noite, um jejum de 18 horas. Não tem como não passar fome. É impossível. Não, mas dá pra fazer porque é normal. Fica uma coisa natural pra você não sentir mais fome. Você não sente mais fome. Pode ter certeza. E o de 24 horas não dá pra ser uma sopinha, né? Você vai fazer uma refeição no seu dia, né? Então, você precisa fazer uma refeição completa. Refeição completa é sempre uma proteína. Peixe, carne, frango, ovo, né? Pra quem é vegetariano, tofu, algum grão, enfim. Vegetais, a base sempre tem que ser da dieta muito legumes e verduras. E as raízes, né? Os tubérculos, os carboidratos, a gordura boa, o azeite, o abacate, o óleo de coco. Então, você tem que fazer uma refeição mais completa. E até quem não tá no jejum de 24 horas, você tem que organizar as suas refeições. Por exemplo, o jejum de 16, você faz três refeições ao dia. Você faz um almoço, você faz um lanche, né? Caso tenha fome. E você faz um jantar, né? E a composição da refeição tem que ver direitinho com a sua nutricionista. Você acha que é impossível fazer uma dieta ou fazer o jejum sem a nutricionista? Eu acredito que sim. Sim. Primeiro, é o que eu sempre falo pra todos os pacientes. Se você... Você tem que fazer o básico sozinho, tá? Então, o que é o básico? Corta açúcares, corta industrializados. Frituras, né? Alimentos processados. Faz isso sozinho. Você não precisa dar nutricionista pra isso. Depois que você já fizer essa parte sozinha, que você emagrecer sozinho, aí você vai pra nutricionista. Pra ela organizar a estratégia alimentar, né? Porque assim, ó. Existem doenças autoimunes que tem alimentos que não são legais pra doenças autoimunes, né? Grãos. Não é interessante pra doenças autoimunes e outros alimentos, né? Existem pacientes que têm intolerâncias, alergias alimentares a determinados alimentos. Até alimentos saudáveis. Tem pacientes que têm problemas intestinais seríssimos. Síndrome do intestino irritável. Então, a gente precisa fazer um protocolo, o foodmaps. E assim, o jejum intermitente, ele se encaixa em qualquer modalidade de dieta. Você pode fazer... Ser vegetariano e fazer o jejum intermitente. Você pode fazer uma dieta low carb e fazer o jejum intermitente. Você pode fazer a cetogênica e fazer o jejum intermitente. Mas claro que existem dietas específicas pra cada pessoa, né? E com a nutricionista, você consegue organizar um pouco melhor. Mas você não precisa de um nutricionista pra ela te dizer que não pode comer industrializados, frituras, açucas e farinha. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Tô te esperando, hein? Vem nessa! Tchau!